Pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Manera. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma plantinha especial, que quando eu comprei, eu comprei assim, sinceramente, na dúvida se seria um cacto ou uma suculenta, né? Eu estava no Cactário Oste, lá em Imigrante, no Rio Grande do Sul, e vi em meio a uma bancada de suculentas, essa coisinha fofa aqui. Olha isso. E aí eu pensei, eu falei, o que esse cacto está fazendo aqui no meio das suculentas, né? Porque cheio de espinhos, assim, é cacto. E aí eu perguntei para um funcionário lá do Cactário, né, por que esse cacto estava ali. Ele falou, não, não é um cacto, é uma suculenta. E eu falei, mas e esses espinhos? Porque, gente, esses espinhos, eles são pontiagudos e espetam mesmo, tá? Não são espinhos molinhos de mentirinha, não. São espinhos mesmo. E aí o rapaz me explicou, não. Tem algumas suculentas que têm espinhos. E eu nunca tinha visto essa coisinha fofa aqui, nem em vídeo, nem em foto, muito menos ao vivo, né? E estava sem identificação lá no cactário. Eu falei, então eu vou levar e vou descobrir a identificação dela. Poucos dias, e trouxe. Poucos dias depois, eu assistindo um vídeo, foram vários vídeos, na verdade, um quadro que montaram, juntou o Lucas do Cacto TV, a Betina, e outros três canais, Celebrando o Verde, se não me engano, pra cada um trouxe uma eufórbia, né? Então, todos os vídeos dos cinco trataram sobre eufórbia. E uma das eufórbias, acho que foi o Lucas que levou, é aquela eufórbia láctea, né? Que tem um aspecto de um candelabro. E aí, ele falava da seiva. Muitas pessoas acham que aquela eufórbia é um cacto, chamam de cacto, candelabro e tal. E falou da seiva, da seiva dessa planta. Pois bem, essa fofa aqui, ó, quando eu fui plantar, porque pra trazer na mala, em brilhada do jornal, o pessoal de lá tirou da terra pra mim, né? Então, quando eu fui replantar aqui em casa, um arbustozinho desse encostou no outro, né? E o espinhozinho rincou. E saiu uma seivazinha branca. Aí, juntando isso com o aspecto, olha só, gente, o aspecto de arbusto, de candelabro também, eu suspeitei que isso aqui fosse uma eufórbia. E aí, eu fui procurar. Fui navegar e coloquei tipo de eufórbia, eufórbia. E vi em um vídeo, eu queria lembrar o nome agora, um vídeo muito legal. Eu até me inscrevi no canal da moça. Eu vi um vídeo que ela mostra várias eufórbias, inclusive essa daqui. Então, eu descobri o nome, ó, eufórbia aeruginosa. Então, essa fofa aqui se chama eufórbia aeruginosa. E aí, fui estudar um pouquinho das eufórbias, né? Tanto no Google, quanto por esses, por vários vídeos no YouTube mesmo. E separar aqui em casa as eufórbias que eu tenho. Eu não tenho a identificação de todas as minhas suculentas ainda, infelizmente. Então, talvez eu tenha alguma outra eufórbia que eu não saiba que é eufórbia, né? Eu vou estar mostrando pra vocês. Então, só falando um pouquinho mais sobre essa fofucha aqui, tá? Então, é uma eufórbia aeruginosa, tá bom? Ela produz uma seiva branca, leitosa. E essa seiva, ela é tóxica, tá, gente? Então, quando vocês forem manusear, cuidado, se soltar essa seiva, é uma seiva tóxica, ela pode fazer mal, tá? Sem contato com os olhos, pode dar algum tipo de alergia na pele, tá? Os espinhos realmente são pontiagudos, tá? E espetam mesmo. Eu me espetei com eles quando eu fui plantar, né? Eu não peguei com papelão, nem com jornal. Peguei nele mesmo e realmente levei algumas espetadas, tá bom? A floração é uma floração amarela, miudinha, tá? Uma florzinha bem bonitinha. Apesar que eu acho, assim, esse cacto, esse cacto, ó, essa suculenta tão maravilhosa que com flor ou sem flor, né? A beleza dela é inegável, né? E olha essa coloração. É um azul acinzentado, né? Então, assim, eu acho uma planta muito, muito, muito especial. Pra poder propagar, ó, você tirando qualquer galhinho desses, né? Isso aqui vai enraizar e vai dar outros, né? Então, assim, é muito fácil de propagar, tá? A rega deve ser como a rega de qualquer suculenta, tá bom? Aguentam até um pouquinho mais. Mas é aquela rega normal. O substrato tá seco, rega com abundância até começar a escorrer a aguinha aqui por baixo e depois volta a regar só quando o substrato estiver seco novamente, tá bom? É, aqui em casa, ela pega, tá pegando o sol. Depois que eu fiz a adaptação, quando ela chegou de viagem, né? Fui fazendo a adaptação devagar. Primeiro só na claridade, depois um pouquinho de sol. Então, aqui em casa, ela pega algumas horinhas de sol. Mas as eufórbias, no geral, aguentam o sol pleno, tá bom? Agora, eu vou... Ah, outra diferença, gente. Pra você diferenciar a eufórbia dos cactos, tá? Observem aqui, vamos ver se eu consigo focar. Os espinhos. Os espinhos da eufórbia, elas saem diretamente do caule, tá? Aí, eu peguei alguns cactos aqui pra mostrar pra vocês a diferença. Olha esse aqui, por exemplo. Os espinhos saem dessa aureolazinha, das aureolas, dessa partezinha redonda. Tá vendo que tem uma bolinha e os espinhos saem só de lá? Os espinhos não saem da partezinha verde? Tá? Então, no cacto, os espinhos saem das aureolas. Olha a outra opção aqui. Ó. Tá vendo? Os espinhos saem só das aureolas. Mais um, o último. Ó. Tá? Tá? Então, os cactos saem sempre das aureolas. Já na eufóbia, que é da família da euforbiácea, tá? Não é um cacto. Os espinhos saem diretamente do caule, tá bom? Então, agora eu vou mostrar rapidamente as outras eufórbias que eu tenho. Aqui, a eufóbia trigona. Eu acho ela muito linda. Tem alguns espinhos também, só que esses espinhos aqui, ó, são molinhos, tá bom? Eles não machucam, tá? Eu acho uma planta belíssima, tá, gente? Trigona, por conta dessas três faces que ela tem aqui, ó. Tá? Saem umas folhazinhas. E eu já observei o seguinte. Teve um período que tava mais quente, o sol tava mais forte, tava vindo em cheio nela o dia todo. E o que que aconteceu? As folhinhas começaram a amarelar e ressecar, tá, gente? Então, eu coloquei ela pra pegar menos sol. Pra evitar eu perder essas folhas. Então, assim, isso, eu posso tá falando alguma bobagem, mas foi assim. Uma observação minha, tá? Ela estava pegando muito sol. Então, talvez pelo excesso de sol, ou talvez porque com o sol mais forte, às vezes eu posso não ter aumentado a quantidade de rega, né? As folhas começaram a amarelar e cair, né? E eu acho uma lindeza essa suculenta por causa dessas folhinhas. Então, assim, eu não quis ficar sem as folhas, né? Então, eu mudei de lugar e ela pega sol, mas ela tá pegando um pouco menos de sol, tá? Então, essa aqui é a eufóbia trigona. Eu tenho aqui a irmã dela, que é belíssima também, que é a eufóbia trigona rubra. Rubra, rubra por conta desse tom avermelhado. Ela tá aqui um pouquinho molhadinha, porque pegou uns respingos de chuva nela hoje, tá? Essa aqui, ela está no lugar que estava aquela verdinha e está indo muito bem. Inclusive, a coloração dela está mais bonita do que onde ela estava antes. Ela ficou mais avermelhada, tá? Então, ela é igualzinha a eufóbia trigona, só que tem essas folhinhas vermelhas e até aqui mesmo, ó, a coloração é um pouco avermelhada, tá? É, pra poder fazer a propagação, só separar aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá vindo um outro filhotinho. É só separar. Eu, por enquanto, ainda não quis fazer isso, porque eu tô achando muito lindo ele, assim. Eu quero deixar ele ficar mais cheio, só depois de bem cheinho é que eu vou separar, tá? Então, tá aqui a eufóbia trigona rubra. E, por último... Essa linda aqui. A eufóbia flanagane, tá? Ela é mais conhecida, olha aí a confusão com os cactos, como cacto medusa ou cabeça de medusa. Porque, realmente, né, gente? Parece uma cabeça de medusa, tá? Os espinhos também são muito molinhos. Ela, é... Essa aqui já deu flor aqui em casa e vai sair um monte de florzinha, tá? Ela dá uma florzinha amarelinha, como a desse aqui, ó. Então, ela dá uma florzinha amarelinha muito bonitinha. E, às vezes, ela fica repleta de flor. A floração que deu aqui em casa, acho que como foi a primeira, foram só algumas. Então, floriu, assim, acho que umas 10. Mas, eu já vi alguns vídeos com ela totalmente tomada dessas florzinhas amarelas. Muito bonito. E eu tô... Pelo que eu tô vendo dessas bolinhas aqui, a minha vai ficar bem floridinha, tá? Aí, se isso acontecer, eu vou tá filmando pra vocês. Tá bom? Gente, então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Essa curiosidade aqui. Sobre essa fofa, fofíssima que eu trouxe do cactário. É o fórbia aeruginosa, tá? Me encantou, então, o fato dela ser cheia de espinhos. Olha isso, gente. Ela parece muito um cacto, né? Ela ser cheia de espinhos. A coloração me impressionou demais também. É muito linda. Muito linda mesmo, tá? E agora, eu já sei. E vocês já sabem também que ela é uma eufórbia. Então, essa lindeza não é um cacto, tá? É uma eufóbia da família euforbiácea. Assim como a eufóbia trigona, a eufóbia trigona rubra e a eufóbia flanagane, né? Em breve, se Deus quiser, eu vou conseguir adquirir uma eufóbia láctea, que eu acho linda. A cristata, então, nem se fala. Aos poucos, a gente vai conseguindo, né? Aumentar a coleção. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, dê aí o seu joinha. Isso é muito importante pro crescimento do canal. Muitas vezes as pessoas assistem, às vezes até fazem comentários e esquecem de dar o joinha. Mas isso é muito importante, realmente, tá? Pra poder aumentar o número de visualizações, aumentar o número de inscritos e o canal crescer. Né? Esse canal tem pouquíssimo tempo, tem por volta de dois meses. Eu tô feliz porque hoje eu atingi 100 inscritos. Então, assim, devagar eu tô vendo que o número de inscritos vem aumentando, né? Progressivamente. Tenho tido um retorno muito bom. Tô gostando bastante da experiência, tá? Então, dê aí o seu joinha, façam seus comentários. E se não se inscreveu aí, se inscrevam e ativem o sininho. Porque aí vocês vão saber de primeira mão quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Um beijo pra todos. Fiquem com Deus com a imagem dessa fofucha aqui. Fiquem com Deus com Deus com Deus com Deus com Deus com Deus com Deus.